Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. Nosso convidado hoje é o vereador Naim Pedro. Naim, vamos falar um pouquinho dessa história de São Pedro, como é que você foi entrando para a política. A gente estava falando no bloco anterior dessa questão de São Pedro de Lumiar, porque pertencia ao Distrito de Lumiar e depois teve a sua independência. E existe essa rivalidade entre os dois distritos ou é lenda urbana? Olha só, já houve. Na minha opinião, eu como um vereador representante daquela região, primeiro que eu não posso deixar aqui estuagens, não pode acontecer isso. Eu acho que ali é tudo uma família. São Pedro e Lumiar, 5º distrito, 7º distrito, um lugar turístico, um lugar que está sempre cheio, entendeu, de várias pousadas. Lá tem umas 40 pousadas. Só em São Pedro? Lumiar, em São Pedro. Uns 40 pousadas, tem vários comércios, vários restaurantes. E que as pessoas recebem o turista de braços abertos. Por isso que o turista volta. Então, eu quero parabenizar as associações de moradores, as associações, tem a associação comercial também, que eu trabalho sempre unido com todo mundo, eu ouço todo mundo. Eu ouço a associação de moradores de Lumiar, eu ouço a associação de moradores de São Pedro. Agora mesmo tem a festa da emancipação de São Pedro, vai ser agora... Quantos anos? 30, são... Acho que 31 anos agora. Nossa, passou rápido, hein? Ficou difícil. Podia até... Hã? É que eu não tenho a certeza de quantos anos até, entendeu? Mas agora a festa vai ser 30, 31 e 1º, sexta, sábado, domingo, do mês que vem. Ah, tá certo. Então, vai ser a emancipação. Agora não falhou quantos anos, me parece. Segundo aí, o ano que está ali, a assessoria, eu acho que é 30 anos. Você olha aí e depois a gente vai confirmar isso. Tá certo. Então, isso eu quero agradecer mais uma vez ao Benício e você tinha me feito a pergunta anterior de como foi minha trajetória na polícia. É, como é que foi? Você é morador de lá, né? Minhoca da terra, né? Como a gente fala. E como é que você... Quantos anos você tem? Eu tenho 54 anos. Você está na política há muitos anos, né? Veja bem, eu estou na política desde 96 e não fui eleito. Por quê? Porque todas as vezes que eu vi, o partido que eu vi, o Juca, que tem experiência, não fiz a legenda, Juca. Não fazia a legenda. Quando o vereador é eleito com 300 votos, a primeira vez que eu vim, eu tive 709. Depois vim na política, tive 888, 986, 1.165, 1.309 e agora 1.425 votos. Nossa, uma votação bem expressiva, né? É, eu... Naí, a gente já acompanha esse período todo de 96, 97, quando o Paulo Azevedo assumiu, né? Pela segunda vez. E o seu trabalho foi muito importante. Você trabalhou na água, na Maia, não foi? É, a antiga autarquia municipal de água e esgotos, né? Veja bem, foi assim, eu, na época, eu disse, Nain, dá para você tomar conta da água? O Paulo falou, na época era o César. Eu disse assim, ó, eu posso tomar conta da água de São Pedro. Aí me colocaram na água de São Pedro. Antiga Maia, autarquia municipal de água de Nova Friburgo. Aí a gente fez a estação de tratamento lá em cima, que foi até a Friandes que fez na época e deu uma enchente muito grande e rompeu a captação lá em cima, não a estação, a captação. Aí o César ainda pediu, Nain, vê se você recupera aquilo lá. E o pedreiro, peguei e a gente carregava até, na época, não tinha estrada, era um trilho. A gente tinha que levar as coisas na mão, nas costas para poder recuperar. A gente recuperou, aí dali, e o Paulo Azevedo, junto do César, falou assim, ó, eu quero que você fica geral, do 5º e 7º distrito, que na época era ter o Adail, de nome de Dilma, daquela região que tomava conta de Lumiar. E eu fiquei geral. E a gente também recuperou, que foi na mesma época, a estação de tratamento de Santa Margarida, que também foi feita e rompeu também com a enchente brava que deu. Então, a gente deu uns buracos, a gente recuperou. E eu fiquei de encarregado geral do 5º e 7º distrito, da Autarquia Municipal de Água e Esgoto. Aí eu cheguei no secretário-geral, secretário de Serviço Público, Jorge Muniz, chegou para mim e disse assim, ó, quero que você venha, isso não dá mais, já na prefeitura. O Paulo Azevedo falou que eu sei ir lá na secretaria, eu fui, cheguei na secretaria, ele falou assim, ó, o Paulo deu essa pasta aqui para você. Eu disse, mas que pasta é essa? Ele disse, ó, abre o que o senhor vai ver, ser o administrador de São Pedro. Aí eu olhei e falei assim, não, eu não posso acumular duas coisas, já não estou dando conta de tomar conta da água de São Pedro, arrebentava a cana toda hora. E ajudando a Lumiar, ainda ser administrador, ele falou, ó, se vira, é a ordem do prefeito. E você escolhe onde você quer ficar. Aí eu falei assim, não, então eu fico na Água de Nova Friburgo e ajudo na administração. Aí para que isso não bastasse, o que que o Paulo fez? Pegou e falou assim, agora você vai ficar de administrador geral. Aí eu falei, então eu tenho que sair da água. Aí entreguei a água, entrou o Carlin, Carlos Boy, entrou na água em São Pedro tomando conta da água, ficou o Adaiú e o Lumiar, que já era, ele segurava a onda ali no Lumiar, e fui administrador geral. O que que o Paulo faz? Eu quero que você seja candidato a vereador. Eu falei, Paulo, eu não tenho pretensão a isso, eu não quero política, eu estou aqui para trabalhar, para ajudar. Não, quero sua ajuda, eu vou te botar num partido. Me colocou no PPS. E colocou 14 candidatos junto comigo. Então, a gente lutou lá, pede voto aí, pede lá. E na hora da eleição, me carregaram dentro do Campo Friburgo, falaram que eu estava eleito, que é aquela época que contava votos ainda hoje. E eu lembro como se fosse hoje. E o inexperiente, a gente está sempre aprendendo, estou aprendendo até hoje. Na hora que eu estava contando os votos da minha região, acabou a luz. Aí as pessoas estavam contando votos, eu botou a mão em cima do voto para não voar. Aí chegou o Naim Rocha, ainda brincou comigo. Eu tenho voto aí. Eu ainda brinquei com o Naim, que é um amigaço que eu tenho. Falei, Naim, você pode ter voto se nego errou, mas lá nego não te conhece não, brincando assim com ele. Aí contou meus votos, deu 709 votos. No fundo, um dos mais votados, todo mundo está eleito, está eleito. Mas aí foi ver a legenda. Os 13 candidatos que estavam junto comigo, nós éramos 14. Os 13 fizeram 450 votos, atingiu 1.000 e poucos votos e a legenda seria 2.000. Aí não fui eleito. E assim eu vim sucessivamente. Depois fui para o PMDB. Mas nessa última agora você teve 1.400? 1.400 e eu não tenho, acho que 1.430 e pouco. Quase 1.440 votos. Ô Naim, Boa Esperança fica ligada mais para Lumiar ou para lá o distrito? Ela pertence a Lumiar. Ela pertence a Lumiar? Boa Esperança pertence ao quinto distrito, Lumiar. É um lugar muito bom, um lugar de ter o Poço Belo, está lá no Boa Vista, tem vários poços ali. Você está falando que você só tem dois funcionários em São Pedro da Serra? É, veja bem. E lá em Lumiar? Não, lá a gente tem, juntando ali São Pedro e Lumiar, nós temos uns 14 funcionários. Mas, Janaína, aqui, Friburgo tem que ser... A gente fala de Friburgo, né Janaína, com essa vocação turística. E quando se fala em turismo em Friburgo hoje, se fala em São Pedro da Serra e Lumiar. O grande turismo nosso, de presença, de público, de movimentação nos finais de semana, é Lumiar e São Pedro da Serra. Não é hora da prefeitura dar uma maior cobertura para que as estradas estejam bem, para que haja um bom atendimento àqueles que vêm visitar Friburgo, né Janaína? Não, com certeza, né? Agora, no Carnaval, pelo que eu soube, teve de 15 a 20 mil pessoas visitando Lumiar e São Pedro da Serra. Um público considerado muito bom para o turismo de Carnaval em Friburgo. Olha só, Juca, tem muita gente que vai a Lumiar e São Pedro da Serra e diz que vinha a Nova Friburgo e não conhece Friburgo. Por quê? Eles vêm da região dos lagos, ali mesmo, ali, se aglomeram, ali ficam, não vem a Friburgo. Então, hoje, eu posso dizer para você que Lumiar e São Pedro da Serra é um polo turístico de Nova Friburgo, um dos maiores, sem menospesar os outros. Não estamos aí para competir. Então, dá muito trabalho, Juca. O que acontece? Você tem que se deslocar funcionário para varrer ruas. Porque é o seguinte, Carnaval. Carnaval, a turma lá da sua prefeitura, eles pegavam 3 horas da manhã, limpando a rua. A hora que era 8 horas, 8 e pouco, a pessoa levantava assim e, acho que não teve nem movimento, não tinha um copo na rua, não tinha nada. Já tinham varrido tudo, a turma pegando, varrendo tudo. Então, por isso que eu disse, tem que parabenizar aquelas pessoas que, às vezes, enquanto alguém está lá brincando, se divertindo, ele já está em casa preocupado, aqueles funcionários, os garistas, funcionários da prefeitura, para fazer limpeza. Você falou uma coisa muito interessante, que lá hoje, além de outras associações, já se tem também associação comercial. Comercial. Um braço da associação de Friburgo. E esses moradores, essas firmas, por exemplo, você falou em torno de 40 pousadas. É na hora dessas 40 pousadas, fazendo um trabalho mais efetivo, junto com a municipalidade, no sentido de manter as estradas, aqueles 5 quilômetros que ligam Olumear a São Pedro da Serra, mas aqueles 3 que ligam a Boa Esperança, aquilo ali sempre em condições de ter bons visitantes, né? Do turista poder frequentar. Sobre a estrada, sobre aquele asfalto São Pedro do Near, está sempre cheio de buraco, também a BR-142, que liga Murir, a Rio das Ostras, a gente está até, de vez em quando, a gente vai ali tapar buracos, a gente pede na prefeitura, na Secretaria de Obras, eles cedem lá o caminhão de asfalto, a sua prefeitura vai, faz um tapar buraco, porque agora há pouco eu vim de lá. Tem alguns buracos perigosos, até que as pessoas que foram à noite, prestem atenção, tem buraco, se cair, quebra o carro, mas é de esfera do DR, não é da prefeitura, mas ali passa o povo do 5º e 7º distrito. Eu já fui até ele várias vezes, aqui o de Friburgo, entendeu? Já fui ao deputado, estamos tentando ver se traz alguma coisa pelo produtor, pelo turismo, para ver se a gente consegue ali recapiar aquilo ali, botar uma camada de asfalto, refazer aquele asfalto, entendeu? Já pedi ao prefeito, já estou marcando para ir no RID novamente, e a Brasília, pedindo que a gente consiga fazer aquilo ali, por quê? Porque aquilo que você falou, é um polo turístico, é um local que vem muitos visitantes, entendeu? Então, nós temos que manter, e como você falou das estradas vicinais, lá também é um lugar de agricultura, entendeu, Júlio? Então, nós temos que manter as estradas vicinais. Agora, quinta-feira passada, Júlio, deu uma chuva, uma chuva pesada naquela região. A gente tirou a subprefeitura, quando eu digo a gente, porque eu sou ligado lá, eu pergunto ao subprefeito, aos administradores, a gente tirou 40 barreiras que deu lá, entendeu? Tem ponte lá que não vai ser construída alguma, sendo construída que o Rio arrancou, lá na Bucânia mesmo, arrancou uma ponte, entendeu? Já está lá as vigas para refazer a ponte. Então, deu uma chuva muito forte naquela região. Então, danificou 450 quilômetros de estado de chão, que as pessoas pedem os 450 quilômetros de estado de chão, tudo de uma vez só. Então, eu peço até, aproveito, peço um pouquinho de paciência nas pessoas, porque já fiz o pedido, fiz o ofício à subprefeitura, pedindo que atenda esses moradores, que com certas estradas, mas não conseguem fazer tudo de uma vez só. É, é isso mesmo. Entendeu? Está certo. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com a velha Nova Friburgo. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com a velha Nova Friburgo.